ó, a Tamara Lohane. Sargento Cássio, fala sobre o que aconteceu com o Correia. Mano, o Correia, ele, 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 cara, ele, ele foi, ele bateu com o sistema, bateu de frente com o sistema, cara. Infelizmente, a realidade é essa. E o sistema é bruto, o sistema é bruto. Pra você bater de frente com o sistema, velho, cê tem que tá bem amparado, e ele não tava bem amparado, cara. Ele quis bater no sistema e ele foi muito violento, cara. Tudo que ele falou, tudo que ele falou, eu assino embaixo. Tudo que ele falou, eu assino embaixo. Só que ele falou, entendeu? Eu não vou falar. Ele falou. Infelizmente, cara, ele foi mexer com pessoas graúdas, foi mexer com pessoa que tem influência, foi mexer com pessoa que, cara, um cara que, caralho, ele, ele, ele manda prender, eles mandam prender o comandante geral da polícia de Brasília. Cê tá entendendo? Vai fazer o que com o soldado da PM? também. Então, só, só uma, uma dica só, só uma dica. O, 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 o comandante, o comandante geral da polícia de Brasília tá preso. Entendeu? Agora, o que que vai acontecer com o soldado que vai lá e fala tudo? Então, quer dizer, eu vi uma, uma, não vi tudo, eu não vi tudo, porque foram várias horas da, 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 do podcast dele, eu vi uns cortes que teve, cara, ele falou coisas lá que todo mundo tem vontade de falar, cara, mas só que, porra, a gente vive numa democracia, entre aspas, uma democracia, entre aspas, entendeu? Então, infelizmente, ele vai, é, e ó, e vou, e eu tenho uma notícia, é, tão só começando só, tão só começando, o bagulho pra ele ainda vai, ainda vai ter muito, vai desencadear muita coisa ruim ainda. Espero que quem pôs ele nessa situação, que, não vou dizer assim, que foi, induziu ele aí, porque ele foi lá e ele falou o que ele quis. É, não, pelo que eu vi falar, ele falou o que ele falou, o que ele quis. Ele falou o que ele quis, né? Mas espero que as pessoas, que as pessoas que participaram disso daí, ajudem ele agora, né, cara? Ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de ajuda.